Música Os impactos causados à população por conta da instalação de termoelétricas a gás e torres de linha de transmissão de energia na Baía de Sepetiba foi tema da audiência pública realizada pela Comissão de Saneamento Ambiental. O empreendimento, que foi orçado em mais de 3 bilhões de reais, consiste em 4 termoelétricas flutuantes, uma unidade de abastecimento e 36 torres de transmissão de energia. O deputado Luiz Paulo criticou a utilização de termoelétricas como uma saída para a crise hídrica que, segundo ele, já foi superada pelo Estado. Atualmente, os reservatórios estão no nível mais alto dos últimos 10 anos. Outro problema seria em relação aos pescadores da região. O presidente da Associação de Pescadores da Baía de Sepetiba relatou o sofrimento vivido por quem depende da pesca. A empresa se instalou na última área que nós tínhamos para atuar como a pesca. Porque todas as outras áreas foram constituídas como área de preservação ambiental, que a gente chama de APAS, pela Prefeitura de Mangaratiba, pela Prefeitura de Itaguaí, que a gente chama de área de exclusão. O pescador não pode chegar perto dos portos, dos terminais portuários, mineradores, das empresas, onde nós somos severamente caçados, perseguidos e expulsos de um lugar que era nosso antes mesmo dessas empresas industriais, portuárias e mineradoras chegarem. Então, hoje o pescador, catador de caranguejo, marisqueiro, você só ouve falar de nome, porque não tem mais o marisco. O caranguejo, ele está sendo extinto também por causa do desmatamento, dos resquícios que ainda tinham na Baía de Sepetiba antes desse empreendimento da capa estipo chegar. O projeto recebeu autorização para funcionar sem a realização de um estudo de impacto ambiental. De acordo com especialistas em meio ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, essas estruturas podem colocar em risco a fauna, a flora e a comunidade local. Mostrar as irregularidades que foram feitas durante o período do licenciamento, que não teve licenciamento nenhum, e também apresentar que nós temos mais de 1.500 famílias que dependem da pesca artesanal e que hoje estão sem o direito de levar o seu pão para dentro de casa, o seu sustento para dentro de casa. A poluição térmica, atmosférica, sonora e visual causada pela instalação das termoelétricas na região foi um dos pontos destacados pela deputada Lucinha. A presidente da comissão e o deputado Luiz Paulo defenderam a necessidade de uma ação política e vão acionar o Ministério de Minas e Energia do próximo governo para que o projeto seja revisto. Ainda há tempo de paralisar o funcionamento dessas 4 termoelétricas, até porque nunca se choveu tanto, né? E o critério cruzado que era a questão da crise hídrica. Como crise hídrica se não para de chover, que nós estamos vivendo aí o problema das enchentes? Então, isso nós temos que apresentar essa realidade para o novo ministro das Minas e Energia e solicitar que seja feito o cancelamento do funcionamento dessas 4 termoelétricas, ao mesmo tempo que deve ser desmontada, porque elas são feitas em balsas. Então, a possibilidade de você desmontar e dar oportunidade novamente da Baía de Sepetiba se regenerar ao longo do tempo, dando oportunidade novamente ao pescador.